É um beijo a tua boca E sinto um gosto de amor Paixão quase louca De repente já me conquistou Ao pé do ouvido O assunto é eu e você Isso eu não duvido Dessa vez vai ser pra valer Fala pra mim que tá afim Que eu vou me entregar Diga que sim Que eu sou mais você Sou mais você Fala pra mim que tá afim Que eu vou me entregar Hoje a gente vai se namorar Vai se namorar Hoje a gente vai se namorar Hoje a gente vai se namorar Eu quero ser o teu amor Você me dá muito tensão Eu quero ser o teu amor Vou te entregar meu coração Oh 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 Ao pé do ouvido O assunto é eu e você Isso eu não duvido Dessa vez vai ser pra valer Fala pra mim Que tá afim Que eu vou me entregar Diga que sim Que eu sou mais você Sou mais você Fala pra mim Que tá afim Que eu vou me entregar Hoje a gente vai se namorar Vai se namorar Hoje a gente vai se namorar Hoje a gente vai se namorar Eu quero ser o teu amor Você me dá muito visão Eu quero ser o teu amor Vou te entregar meu coração Eu quero ser o teu amor Você me dá muito visão Eu quero ser o teu amor Vou te entregar meu coração Eu quero ser o teu amor Você me dá muito visão Eu quero ser o teu amor Vou te entregar meu coração Eu quero ser o teu amor Eu quero ser o teu amor Eu quero ser o teu amor